Convite de casamento. Posso te levar no lugar? O primeiro beijo que eu dei foi nessa muralha. Acho que ser dona do castelo te ajudou, né? Ah, talvez eu devesse ter contado a ela. Uma semana depois, ela me trocou por um garoto que trabalhava na loja do castelo. Você não vai conseguir passar! Ah, nossa, que lindo! Will! Will! Will, por favor! Will, dá pra parar? Você veio? Que ideia péssima é essa! É muito perigoso! Eu do demais. E... e venta muito. Quando eu era criança, esse era o melhor lugar do mundo pra mim. Você corria por aqui fingindo que era um príncipe guerreiro? Eu até roubei uma espada da exposição. Pesava a benção. Ah, eu também acho que esse seria meu lugar favorito. É porque você nunca foi a lugar nenhum. Ah! E que lugar é melhor que esse? Valdiser? Paris. Place Dauphine, junto à Pont Neuf. Sentado na calçada de um café, bebendo um café forte e um croissant quente com manteiga sem sal e geleia de morango. Então vamos! A gente pode pegar o Eurostar agora mesmo! Não. Mas você disse... Você não entendeu, Clark. Quero ir a Paris sendo o Will. Como eu era. Com lindas garotas francesas me olhando. Will, a gente pode tentar. Se eu fechar os olhos agora, consigo saber exatamente como é estar naquele lugar. Me lembro de cada sensação. Não quero que essa memória seja apagada pela dificuldade de me encaixar numa mesa. Pelo taxista se recusando a me levar. E pela bateria da cadeira de rodas que não recarrega na tomada francesa. Vou te dizer aonde a gente vai. Aonde? Ao casamento da Alicia. Sério? Você me acompanha? Se você quiser. Olá! Tchau!